A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Cards, quantos, soro, divasthana, vajta, fatahua, sunamana, bukkum. E aí, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?